E aí, galera do canal Elite, beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma série que mexeu com as emoções de muita gente por aí. Estou falando de A Filha do Embaixador, uma trama cheia de reviravoltas e paixões intensas. Mas antes de entrarmos nesse drama todo, já sabe, né? Bora dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada! A história gira em torno do casal Sankar e Nari, interpretados magistralmente por Enjin Akiurek e Neslihan Atagul. Desde a infância, eles enfrentam os desafios impostos pelas famílias autoritárias, mas o amor deles é mais forte. E aí, gente, a coisa fica tensa! Nari some misteriosamente, deixando Sankar na bad, achando que foi abandonado. Só que, na real, o pai dela levou a moça embora. Anos depois, o destino dá uma de cupido e os dois se reencontram quando Sankar está prestes a casar com outra. Pensa no drama! Não importa em que situação você esteja, você deve ser capaz de dizer não quando houver alguma coisa que não queira fazer. Independentemente disso, não tenha medo nunca de levantar a sua voz. Não se renda nunca, minha querida. Está bem? Como você, mamãe? Como eu? A série conta com um elenco de peso. Engin Akiurek, que dispensa apresentações, dá vida ao complexo Sankar, enquanto Neslihan Atagul arrasa como a emotiva Naré. Tem também Urasca Iguilarolo e a incrível Tuba Byukustun, que chegou causando na segunda temporada como Mavi. Mas, pessoal, segura aí que temos uma reviravolta. A atriz Neslihan Atagul, que mandava muito bem como Nari, teve que dar uma pausa por problemas sérios de saúde. A despedida dela causou uma guinada radical na trama e o público ficou meio dividido. Muita gente pulou fora. A série teve que se reinventar e Tuba Byukustun entrou em cena como Mavi, o novo par romântico de Sankar. Essa mudança não agradou todo mundo, mas o show tem que continuar, né? E agora, a pergunta que não quer calar, onde assistir A Filha do Embaixador? A série está disponível no YouTube gratuitamente, então pode preparar a pipoca e se jogar nesse dramalhão turco. Vale a pena? Olha, depende do seu gosto. Mas se curte romance, intrigas familiares e reviravoltas, essa pode ser sua próxima maratona. E aí, já assistiu? Conta pra gente nos comentários. E se curtiu o vídeo, já sabe, né? Like, inscreva-se e até o próximo What's On! Todo campo tem as suas moscas. Lembre-se disso. Se ama o Sankar, terá que amar tudo sobre ele, as qualidades, defeitos e o passado. Então não tente se livrar da filha do embaixador e da filha deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho